Vou cantar pra vocês de Autoria de Moisés, uma música que vocês vão gostar, Garota. Você passou por mim, sem me dar atenção, Mas logo percebi, que para mim seria o fim, Peguei a minha moto, e logo te alcancei, Dizendo alô, então você, parou. Segurei-me bem forte, cuidado para não cair, Estou a sete e vinte por hora, Nessas curvas tão perigosas, Quero chegar na praia, Quero ver você deitada na areia, Toda bronzeada, Toda queimadinha do sol, Quero ver o sol da praia, Aquecendo todo o seu corpo, Quero ver o vento da praia, Soprando seus cabelos, Durante muito tempo, Vou ser trancada aí, Nesse apartamento, Sem ter ninguém, Sai lá pra fora, Vai ver o dia clarear, E água as suas plantas, Deixa as flores florir, Lá no seu jardim, Lá no seu jardim, Deixa as flores florir, Lá no seu jardim,